Música Pela ordem, seu presidente. Com a palavra, o vereador Bantuir, presidente. Relebrando, todo mundo falando do esforço do vereador Benedito Jeremias, né? E o próprio vereador pediu que um monte de vezes, a respeito das cortinas do ônibus, é mais um sofrimento para eles que traça essa batalha dia a dia. Então, acho que até hoje não tivemos resposta, né, Benedito? Então, reforçando aqui, através do vereador Benedito Jeremias, que você reforçasse esse pedido para nós lá, para ver se tomou alguma providência, algum pedido, porque a gente foi cobrado mais uma vez, pedido dessas cortinas, e eu acho que eles não estão respeitando os alunos, porque não tiveram nenhuma resposta. Eu acho que é falta de lembrar, sim, porque com certeza já passou despercebido, né? Como mais outras coisas que a gente pediu, mas também, a vez passa despercebido. Então, vamos cobrar de novo para eles não esquecerem. Exatamente, acho que já faz umas três ou quatro vezes que a gente pede isso, né, Jeremias? Justamente. Então, vamos lá.